Música E as ilusões Estão todas perdidas Os meus olhos Por todos os sentidos Tão mais do que eu Minha cultura 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 Me enquençam a festa Os meus homens Música 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 Eu quero mais viver Eu quero mais viver Eu quero mais viver Eu quero mais viver O meu pensão Agora é ressuscitar O meu cérebro Eu tenho amor Eu vou pagar Eu quero mais viver Eu vou pagar Eu quero mais viver 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 Estou no poder, jogou comigo Estou no dia Estou no dia Estou no dia Estou no dia Fordia mudar o mundo Mudar o mundo Agora, cinza tudo Em cima do muro Em cima do muro Meu seror é poder ou no Então se via Meus inimigos Estou no poder Fão no dia Meus inimigos Estou no dia Um novo dia, eu quero amar você Viver, viver, viver Um novo dia, para você Um novo dia, eu quero amar você